Se você entrou nesse vídeo, é porque o seu objetivo é construir uma renda passiva sólida, crescente e que tem capacidade de sustentar você no longo prazo, antes mesmo da sua aposentadoria. Os fundos imobiliários são ativos perfeitos para isso, mas existem alguns erros que talvez você esteja cometendo e que podem atrasar muito, diminuir ou até mesmo destruir por completo a sua renda passiva no futuro. Bom, eu me chamo Matheus Lima, sou especialista de fundos imobiliários aqui no Tio Fiz. Eu me chamo Thiago Bozo, também especialista de fundos imobiliários aqui no Tio Fiz. E algum desses erros nós já cometemos ao longo de uma jornada de mais de 9 anos investindo em fundos imobiliários. Então esse vídeo também carrega bastante da nossa experiência e dos nossos aprendizados pessoais, com o prejuízo que tivemos nas nossas próprias carteiras de investimentos. Mas antes do conteúdo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você quer saber como investir nos melhores fundos imobiliários no mercado e construir uma carteira preparada para 2024? Nós temos uma oportunidade para você. Vamos realizar o nosso evento, a nova era dos fundos imobiliários. Em quatro aulas online gratuitas, você vai saber como aumentar a sua renda passiva todos os meses investindo com segurança. Esse conteúdo vale ouro e dificilmente você verá algo tão rico sendo entregue de forma gratuita por aí. Para garantir o seu acesso, é só você tocar no primeiro link que está aqui na descrição desse vídeo, aqui embaixo, e se inscrever. É bem rapidinho. Então pausa o vídeo, se inscreve e volta aqui para assistir. Se você já fez isso, vamos entrar no nosso assunto do vídeo. O primeiro grande erro, que inclusive intensifica todos os outros erros que a gente vai abordar nesse vídeo, é a falta de diversificação. Ou melhor dizendo, não saber montar uma carteira segura. Quando você concentra demais o seu capital em um único ou em poucos ativos, você está colocando em risco toda a sua geração de renda passiva. O Nassim Taleb, o matemático financeiro, costuma dizer que a concentração gera um ponto de fragilidade na sua carteira. É uma analogia que ele faz com um ponto de fragilidade quando é atacado, compromete todo o sistema. Eu vou te dar alguns exemplos práticos para ficar mais fácil de você entender. Se você concentra todos os seus investimentos em um único ativo, como o MCRF, por exemplo, esse fundo se torna um ponto de fragilidade na sua vida. Porque qualquer coisa que atacar esse ponto, compromete todo o restante. Se o MCRF11 sofrer problemas na sua geração de renda passiva, significa que uma parte relevante do seu patrimônio será comprometida. Então o que o Nassim Taleb fala, é que muitas vezes, acreditando ser a melhor opção de investimento, você transforma um bom investimento em um grande ponto de fragilidade na sua vida. E isso só acontece pela falta de diversificação. O mesmo é válido para outros tipos de concentração. Você não deve concentrar 100% do seu capital em um único segmento, por exemplo. E aqui fica até mais fácil de visualizar. Vamos imaginar um investidor que tem 100% em fundos imobiliários de shopping. Como será que esse investidor passou o ano de 2020 quando a pandemia explodiu no mundo e todos os shoppings fecharam? Agora a situação já está melhor. Os shoppings estão se recuperando e muitos deles, inclusive, entregando resultados superiores ao do pré-pandemia. Mas no ano de 2020, a renda passiva desse investidor foi gravemente impactada. E se a pandemia tivesse estendido por mais tempo, ou acontecesse durante o período da aposentadoria desse investidor, quando ele precisasse da geração de renda passiva para viver, ele poderia se complicar ainda mais. Quando você concentra em um único segmento, você corre o risco desse segmento passar por alguma adversidade e isso impactar a sua renda passiva. Então esse é o resumo da ópera. O investidor que não diversifica cria para si mesmo um ponto de fragilidade que pode colocar em risco lá na frente todo o trabalho que ele teve para construir o patrimônio e gerar a renda passiva que ele precisa na aposentadoria. O segundo erro que também pode reduzir bastante a renda passiva futura do investidor é o investimento em fundos imobiliários que sejam monoativos, monoinquilinos ou até aqueles que são monoativos e monoinquilinos. Ou seja, são aqueles fundos imobiliários que possuem um único imóvel alugado ou um único inquilino. Um fundo monoativo normalmente tem o seu imóvel alugado para um inquilino. Se esse inquilino em algum momento decidir deixar o imóvel, toda a receita que o fundo gera automaticamente vai a zero. E isso não pode acontecer. Da mesma forma que a falta de diversificação na sua carteira gera um ponto de fragilidade na sua vida, um fundo imobiliário que só tem um imóvel também tem esse mesmo ponto de fragilidade. Se esse ponto em algum momento for atacado por qualquer que seja o motivo, a sua renda passiva vai sofrer. E isso aconteceu recentemente no caso emblemático do XPCM11. Esse é um fundo imobiliário que tem apenas um único imóvel, o edifício The Corporate Macaé, localizado no Rio de Janeiro. Até 2019, esse imóvel era alugado para a Petrobras e o fundo conseguia pagar rendimentos mensais altíssimos para os seus cotistas, tanto que chamava muita atenção e todo mundo queria investir. Mas o pesadelo começou quando a Petrobras decidiu deixar o imóvel. E com isso, a renda do XPCM foi a zero. No dia em que isso aconteceu, inclusive, as cotas do fundo despecaram aproximadamente 50% na Bolsa de Valores em questão de 30 minutos. Então, fica aqui o conselho de investir para investidor. Quando a esmola é demais, até o Santos desconfia. Esses fundos imobiliários que atraem muitos investidores com a renda passiva muito acima da média, normalmente estão envolvidos em operações mais arriscadas do que a média também. É o que a gente sempre comenta, não existe almoço grátis. Se o XPCM11 estava pagando rendimentos altíssimos, é porque os riscos das suas operações eram proporcionalmente altos. Esse tipo de fundo imobiliário é uma bomba relógico. Quando o problema aparece, já é tarde demais. E assim, entenda que é algo progressivo. Um único imóvel locado para um único inquilino é o caso mais extremo de todos. Mas imagine outro fundo imobiliário que também tem um único imóvel, porém com dois inquilinos dele. Ele não deixa de ser um fundo arriscado, concorda? Só que, de fato, ele possui menos riscos do que os outros. Então, o quanto mais diversificado for de ativos e inquilinos, mais seguro o fundo é. Claro que dependemos de cada cenário. Além de não diversificar e investir em fundos monoativos e monoinquilinos, um terceiro erro que você pode cometer e com certeza vai prejudicar muito a sua renda passiva no futuro é investir em fundos imobiliários com receitas não recorrentes. Caso você não esteja familiarizado com o termo, uma receita não recorrente é uma renda que o fundo imobiliário consegue ter esporadicamente e que normalmente não está no centro das suas operações. Ou seja, não tende a se repetir. Um exemplo de um fundo com receita não recorrente que pegou muitos investidores de surpresa recentemente foi o HTMX11. Esse é um fundo imobiliário de hotéis que se valorizou muito no ano de 2003 e que estava pagando muita renda passiva mensal, mas que quase todo o resultado estava sendo sustentado em uma receita não recorrente. A atividade do fundo é basicamente alugar quartos de hotéis, mas a renda que impulsionou toda a valorização estava vindo, em sua grande maioria, da venda de quartos. O fundo estava se desfazendo de alguns dos seus quartos e isso gerou uma receita não recorrente muito maior que foi distribuída na mesma forma de rendimentos. Mas agora que o fundo já vendeu o que queria e está apenas com a sua operação usual de aluguel de quartos, a renda voltou ao seu padrão de normalidade. Muitos investidores acabam se iludindo com receitas não recorrentes e quebram a cara. Eles investem achando que o fundo consegue gerar de forma consistente a montanha de rendimentos que está aparecendo na tela deles, mas na verdade é só o momento passageiro que dificilmente vai se manter no médio e longo prazo. Não existe nada de errado com receitas não recorrentes. Quanto mais renda o fundo consegue gerar, sem prejudicar suas operações, melhor. Muitos fundos imobiliários, inclusive, têm se esforçado para gerar valor para os seus cotistas através da compra e venda de imóveis com lucros e não apenas através do aluguel. O problema de verdade é quando a irracionalidade dos investidores toma conta do mercado e você acaba comprando um fundo caro demais pensando que é um bom negócio. É fundamental que você saiba analisar a renda passiva de um fundo de forma profunda antes de investir. Não basta olhar para o valor da renda passiva distribuída. Você precisa entender a origem dessa renda passiva e, acima de tudo, a sua sustentabilidade. A renda passiva de um fundo imobiliário, nós sempre falamos, precisa ser justificada no presente e sustentável no futuro. Esse é o melhor tipo de fundo imobiliário para você investir. Sinceramente, não se iluda com receitas não recorrentes, porque a qualquer momento a renda passiva do fundo pode voltar à normalidade, impactar os seus rendimentos mensais. Para resumir, é fundamental que você entenda onde está colocando o seu dinheiro antes de investir em um único centavo. Os melhores fundos imobiliários são aqueles que conseguem te gerar uma renda passiva segura, perene e, acima de tudo, diversificada. É por isso que eu preciso reforçar com você o convite. Se você quiser aprender a identificar as melhores oportunidades em poucos minutos, os melhores fundos imobiliários do mercado e se blindar dessas armadilhas, eu te espero no nosso evento A Nova Era dos Fundos Imobiliários. Serão quatro aulas 100% online gratuitas para te ensinar a aumentar sua renda passiva sem abrir mão da segurança no mercado de fundos imobiliários. O link para você se inscrever e receber seu acesso está aqui na descrição. E no evento A Nova Era dos Fundos Imobiliários, você vai aprender a analisar um fundo imobiliário do zero e de forma completa, para montar a sua carteira com foco em renda passiva e segurança. Vou deixar o link para você se inscrever aqui na descrição. Aproveita que o vídeo está acabando e se inscreve. É de graça. Forte abraço.